Interrompemos a programação para transmitir imagens da presidenta Dilma Rousseff em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff estava em Santiago, no Chile, participando da primeira cúpula de chefes de Estado da América Latina e União Europeia e antecipou sua volta ao Brasil para prestar solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas do incêndio ocorrido nesta madrugada em Santa Maria. É uma das maiores tragédias no país. Você vê aí imagens geradas há pouco pela TV Brasil da presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro Alexandre Padilha e de Tarso Genro, num hospital em Santa Maria. São 233 mortos e dezenas de feridos. A polícia e o corpo de bombeiros ainda trabalham no local e os peritos da Polícia Federal também estão atuando. Uma das prioridades do governo é buscar salvar vidas, como disse o ministro Alexandre Padilha. São 92 pessoas internadas, vítimas do incêndio, internadas nos hospitais de Santa Maria. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff chegando ao ginásio. Ela está se dirigindo ao ginásio do Centro Desportivo Municipal. Aí nos ginásios está sendo realizado um velório coletivo. São dezenas de familiares das vítimas do incêndio. Então, outra prioridade do governo é aliviar o sofrimento desses familiares das vítimas fatais. Foi montada uma estrutura ampliada de médicos e psicólogos para atendimento aos sobreviventes e aos familiares das vítimas. As Forças Armadas, especialmente a Força Aérea Brasileira, trabalham no resgate e no atendimento médico, na remoção dos pacientes mais graves, no deslocamento de profissionais de saúde que estão indo para reforçar o atendimento. A presidenta Dilma saiu muito emocionada aí do ginásio, onde está acontecendo, onde estão os corpos das vítimas fatais. A presidenta Dilma Rousseff já retornou à Brasília e vários ministros, o ministro Alexandre Padilha, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, estão na cidade. O secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, também está lá coordenando todo o trabalho junto ao governo estadual e municipal. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.